É rapaziada, tá todo mundo maluco com esse novo evento aí de Valentine's Day E eu obviamente não poderia ficar de fora, quero já logo garantir os meus corações Se você ainda não tá entendendo o que eu tô falando, vem comigo pra você não marcar a toca Basicamente tá rolando um evento aí onde você consegue trocar corações por itens, tá certo? E pra você conseguir corações, basta você derrotar NPCs que sejam do level um pouco menor que o seu Um pouco maior ou igual Então tipo assim, pega, se é mais ou menos level 2000, pega um NPC ali tipo de uns 1950 pra cima Que eu acho que vai dar tudo sucesso Então mano, agora pra vocês verem aqui ó Ó não, olha isso, olha isso, olha isso 6h23 da manhã É, eu tô indo dormir agora e eu quero saber se tá valendo ou não farmar a FK né Porque tipo assim ó, eu peguei a Buda aqui, deixa eu já ativar até meu haki E eu tô com o Sharkman aqui E basicamente se eu derrotar aqui ó, vocês podem ver, não são todos tá? Porque não é toda hora que dropa Mas eu derrotando esses NPCs aqui, deixa eu ver, esses daqui Tá, é esses daqui que eu tenho que derrotar mesmo ó Vai ter um momento em que eu vou ganhar os meus corações né Só tem que ter sorte porque eu só tenho azar nessa vida, ó lá, ganhei Então tipo assim, basicamente eu tenho que ficar derrotando os NPCs pra conseguir esses corações Com esses corações eu vou trocar por itens tipo exclusivos né Apenas desse evento E também eu vou poder pegar outras coisas como dobro de XP, fragmento E tem outras coisas, eu não sei se é verdade mas dizem que tem um haki Então cara, eu vou farmar porque eu ainda não parei pra farmar E eu quero ver se tá valendo a pena ou não farmar enquanto eu durmo Quero ver tipo, vou deixar obviamente aqui ficar com a Buda E vou ver exatamente quanto eu vou acabar farmando nesse tempo né A gente não se sabe exatamente Então o que que eu preciso fazer? Eu preciso arrumar um cantinho aqui pra mim né Um jeito que eu consiga ficar ali de boa E vale lembrar que vamos ver quantos corações a gente tem agora Deixa eu colocar aqui, ó A gente tem 20 corações Então eu vou dormir agora, vamos ver que horas eu vou acordar É só eu deixar aqui assim, ó Que daí a gente já consegue farmar ali E tá tudo certo, ó Vrau Só espero que o negócio funcione Porque cara Olha Eu vou ser sincero, mano Tem coisas e coisas, viu? Coisas e coisas Bom, vamos deixar aqui a FKzinho Vamos ver quanto que a gente vai farmar Vamos ver se vai valer a pena, né Porque eu não sei exatamente se como é que tá o drop Não farmei Então vou deixar farmando E aí quando eu acordar a gente vê E vê se dá pra trocar por alguma coisa Então vamos embora Olá, bom dia, né Será que podemos falar assim? Bom Agora são exatamente, ó Aqui, ó Cadê o relogito? Relogito? Relogito 3h16 da tarde, tá? Eu ainda tô com a cara de sono aqui Acabei de acordar Vim pra cá pra gente já poder ver Exatamente como tá os nossos corações E cara Olha Não sei como é que tá Tá um 99 ali, tá ligado? É Eu até cheguei Tava numa parte ali Que não tava sendo derrotado por bosses, né Não tava conseguindo derrotar os NPCs Não sei se alguém veio e me agrediu Né Não sei exatamente Assim, né É meio complicado farmar assim cabuda Porque às vezes a gente pode tomar tipo uma habilidade Ser jogado pra longe Ou, né Pode acontecer do fato de entrar algum amigo inconveniente E vir aqui ficar me aloprando Mas acho que talvez Talvez, né Espero eu Que não tenha sido o caso, tá? Espero, né Mas mesmo assim Eu tô curioso Porque, cara Se isso aconteceu logo após eu ter deixado ele ficar Mano Eu provavelmente não devo ter farmado nada Mas vamos lá Vamos embora Deixa eu ver quantos corações a gente pegou E oitocentos e noventa e três corações Uau, hein Uau, hein É bastante coração, cara Eu acho que dá pra gente pegar alguma coisa legal O que a gente de fato precisa fazer É ficar de olho Nossa Que susto, família Que susto Por um segundo passando assim Ó, oitenta por hora Eu achei que era uma leoparde, mano Pensou Uh, leoparde Não, mas não era, tá? Agora vamos lá Ver, né Se tem alguma coisa interessante no vendedor, né Porque é o seguinte, né Pra você trocar esses corações Você troca aqui nessa Valentine Shop E ó A gente tem algumas coisas aqui Como, por exemplo A gente pode pegar Uma spin Uma borracha Uma spider Ou 20 mil de money Ou a gente pode girar uma raça Ou a gente pode pegar XP ali Então, tipo assim, né Não tenho nada de interessante, né E a gente meio que tem que ficar de olho Pra ver o que que O que que vem nessa loja Porque a cada uma hora Essa lojinha aí, né Essa loja Ela vai mostrar pra gente O que basicamente É... Tá vindo, né Então, tipo assim Como eu posso explicar, né É... A cada hora Ela vai atualizar E vai vir coisas novas E aqui dentro Tem aqueles itens Que a gente quer pegar O óculos, a capa E talvez Eu não sei se isso é verdade Tem um novo haki Deixa eu na verdade Dar uma olhada Porque se tiver um novo haki Já aparece aqui Nas cores de haki Deixa eu dar uma olhada Nisso aqui Pra ver se tipo É true da true Vamos dar uma olhada E... É, ó Tem mesmo, ó Ó Esse hashtag 16 É o haki Dizem que é raríssimo, tá Então, muito provável Que quando aparecer o haki Obviamente eu vou avisar pra vocês Mas, cara Eu acho que até que valeu a pena, tá Acho que até que valeu a pena Eu não sei quanto que tá custando Os outros itens, né É... Eu não fiquei atento aí Nas outras horas É... Eu tenho que ver se o item Vai aparecer mais alguma vez, né É... Eu não dei uma olhada Pra ver se tipo assim Se apareceu Se vai aparecer É... A gente tem que ficar de olho aí Pra ver se realmente Vai acontecer algo disso Né Mas, como eu disse Eu acabei Não olhando Né Não olhando Então, mano É... Às vezes Apareceu Pra outros Né Pessoas Mas, cara Ó Eu não sei se é verdade Mas eu tô olhando aqui É... Tem... Eu acho que é o preço de 750 Pelo que eu tô vendo aqui, hein Pelo que eu olhei É 750 a cada um Agora, o do haki Aparentemente Não apareceu pra ninguém Não Pera O haki é grátis? Não O haki não é grátis, não Tá Então, acho que Acho que Acho Acho eu Acho eu Que vai custar uns mil contos Eu acho que vai ser mais ou menos O mesmo preço Que era lá no... No... Não do natal Porque o natal é a crapa do pro Mas eu acho que vai ser o mesmo preço do... Do chapéu Lembra do chapéu Do evento de 2 bilhões? Então O chapéu, se não me engano Custava 750 E o haki mil Ou era mil chapéu e 750 Enfim Era um dos dois Então, cara Provavelmente Esse tanto de corações aqui Ele vai ser suficiente Só pra pegar mais um item Só pra pegar mais alguma coisa Tipo, uma coisa Então, obviamente Eu vou farmar mais Porque diferente Olha Graças a Deus Dos confetes Eu acho que não tem um limite Não tem um limite Porque a gente pode farmar Tipo O tempo que a gente quiser E ele mesmo fala Aqui Shop reset a cada hora Opa, cancelar Não quero gastar meu negócio Então, mano Numa forma geral Eu acho que valeu a pena Acho que não foi de todo mal Eu acho que valeu super a pena Obviamente Eu acho que eu vou deixar mais vezes Porque, pô Eu quero muito farmar aí A maior quantidade possível De corações E vou farmar, né, mano A gente não A gente não vai perder Essa oportunidade Então, ó Mano Cara, seria tão bom Se eu conseguisse Ganhar corações Desses NPCs aqui Tipo, mais fraco, mano Pera Eu ganhei? Ah, não Foi couro Ah, que susto Eu só vi o negócio rosa ali Falei, pronto Ganhei, não Mas foi só couro Sucata metal É, mano Sucata metal Não, eu queria Queria coração, velho Queria coração Porque daí Pra poder deixar nesses NPCs Seria bem mais fácil Porque a gente poderia deixar Com efeito de logia É Infelizmente, né A alegria, assim Não dura tanto Poderia durar um pouquinho mais Bom Mas, de qualquer forma Tem algumas outras coisas Que eu posso fazer Pra poder, né Ó Até vi uma raid Pera, será que Será que A gente ganha alguma coisa Tem os bosses também Que provavelmente Devem dar Corações, né Isso aí De fato Eles devem dar um pouquinho Mais de coração Mas deixa eu ver aqui Se na raid Eu ganhei alguma coisa Tá, eles só foram vistos Se aproximando Ainda não se aproximaram Então Cara Pelo menos Eu gostei, tá Gostei do evento Acho que vai ser bem bacana Eu só tenho que ver aí A questão dos itens, né Começar a ficar mais ligado Agora que Tipo, eu já vi A questão dos horários Tipo, lembrar De ficar a cada uma hora E olhar Pra ver o que tá acontecendo Na loja Porque se eu não olhar Obviamente Eu vou perder, mano E esse evento É quase certeza Que ele vai durar Apenas uma semana Tá, família Ele vai ser igual O evento de um bilhão Então, tipo Ele vai ficar por uma semana Aqui E você vai ter só esse tempo Pra poder pegar esses itens Então, tipo, né Daquele jeito Ô, carinha do gelo Que mora logo aí Sai fora, rapaz Tá, pega aqui Ectoplasma Vamos lá Toma Tá, cadê? Pô, mano Esses caras aqui Do castelo Já tá mais de boa Cara Quero ver que fruta Que a gente vai conseguir Aqui Espero que seja Alguma coisa boa Eu sei que corações Aqui a gente não tá ganhando Não Que pena Tá, tem mais algum Pra eu derrotar? Cadê o tanque? Cara, ainda não apareceu O último Ô, parecia que isso aqui Antes era Ah, tá O tanque já tá aqui Esse aqui é o último Parece que isso aqui Antes era mais difícil, né É que eu sou muito poderoso E Caramba, mano Ô, peguei uma Buda Acho que valeu a pena Demais, hein, mano Tá, pega Bom É isso, rapaziada Eu espero imensamente Coração que tenham gostado Espero que vocês farmem também Tá aí pra mostrar pra vocês A gente conseguiu ali Os quase 900 corações Pra mim valeu muito a pena Aí foram um total de mais ou menos 4 horas, né Porque eu acordei um pouquinho antes, né Não, não, não Né Mas assim Umas 8 horas Deu pra formar mais ou menos Uns Uns 110 aí, né, mano Uns 115 Enfim, rapaziada É isso Eu espero que tenham gostado Tamo junto Tchau 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 Tchau